Ah, Smithers, quando você vai aprender? Eu sinto muito. Se me dá licença, estou me preparando para uma reunião. Eu sinto muito, Sr. Burns. Ei, mãe, ele tem aquelas manchas no corpo todo? Eu o virei. Opa. Eu queria se sentir mais à vontade se eu saísse também, senhora. Claro que não, Smithers. Você, você é como um médico.